O programa em alta está de volta e a partir de agora você tem Alex Ruivo, Entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é... Meu nome é Fernando Esteca Filho, sou do signo de Libra, nasci em 12 de outubro de 1931. Gosto muito da agricultura e também da construção civil, um pouco do comércio. Meu apelido quando eu era menino era Dinandi. Eu gosto de viagem, de passeios, de ter boas amizades. Eu não gosto de injustiça, de corrupção. Mania eu gosto muito de manhã cedo, quando eu me levanto, jogar paciência com o meu baralho. O defeito é não gostar de palpites. Meu último choro muito triste foi quando a perda da minha querida esposa, a Maria José. Ele é um dos empresários mais bem sucedidos da cidade de Sorocaba e também um dos mais bem conhecidos. Eu tenho o prazer de receber no Alex Ruivo, Entrevista, o nosso querido amigo Fernando Esteca Filho. Que alegria receber você no em alta. Tudo bem, Fernando? Tudo maravilha. Eu acho que você exagerou um pouquinho nos elogios. Eu não sou tão querido, assim, tão bem sucedido como você diz, mas agradeço imensamente as suas palavras. Eu tive o prazer de conhecê-lo há pouco tempo e, de fato, é uma pessoa muito apaixonante. É uma pessoa muito carismática e agradável de conversar. O único defeito do senhor Fernando é que ele nasceu em Campinas e não é Sorocabano de nascença. Mas eu tive a felicidade de sair de Campinas em 1943. A epidemia veio em 1945, então estou salvo. Graças a Deus estou sem problema nenhum. Mas é a água que o senhor bebia antes? A água que eu bebia antes era muito saudável, não tinha problema nenhum. Como é que foi essa relação da sua família de sair de Campinas para a cidade de Sorocaba? Isso aconteceu porque, em 1943, o querido senhor, meu pai, adquiriu uma área muito grande aqui próximo de Sorocaba, no bairro do Cajuru. E minha família continuava morando em Campinas, meus irmãos todos estudando. E eu, não gostando de estudar, em 1944 eu vim colaborar com meu pai na fazenda. Eram quantos irmãos, né? Nós éramos em seis. Certo. A minha irmã Áurea, meu irmão Osvaldo, que é engenheiro. A minha irmã Terezinha, que está aqui morando em Sorocaba também. Eu e a minha irmã Jerônimo, que foi médico, muito bom. E minha irmã Maria Nilza Caçula, que também é falecida. Agora me conta, como é que o senhor entrou no ramo da construção civil? Isso aconteceu no ano, na década de 50. A sociedade foi a construtora esteca entre o senhor e o senhor irmão Osvaldo. Como é que surgiu isso? Isso surgiu por uma obra de Deus, sabe? Em 1955, fim de 1955, o governo Jânio Quadro lançou a concorrência da construção do hospital regional aqui em Sorocaba. E, por sorte nossa, meu irmão Osvaldo, engenheiro já formado, e meu sogro, o senhor Roque Vieira, também eram entendidos na área de construção. Começamos a orçar, sem muita pretensão de vencer a concorrência, porque, de fato, a nossa experiência era zero nessa área. Mas Deus foi muito bom e a gente acabou acertando no alvo, porque o Estado tinha um valor para a obra que a gente não sabia. E, por sorte, por obra de Deus, a gente chegou muito próximo do alvo e fomos agraciados e vencemos a concorrência. Dali começou o sucesso da construtora esteca. É, mas não foi muito fácil, não, porque, apesar de a gente ter vencido, o segundo colocado era uma construtora muito potente e que iria, por todas maneiras, desclassificar-nos, dizendo que nós não teríamos competência para executar aquela obra. Mas, felizmente, o governo de Jânio Quadro foi muito favorável para nós. Nós marcamos uma entrevista com o próprio governador. Na época era o governador que dava? Era o governador. Essa, particularmente, essa obra, como era uma obra de certo valor, foi parar na mão do governador para decidir. E, por nossa sorte, ele foi muito humano e disse para nós que estávamos entrevistando, vamos dar uma oportunidade para estes jovens. Ai, que maravilha! Foi mesmo, foi como se tivéssemos ganho na loteria esportiva, acabado os 13 números. Foram quase 20 anos da construtora esteca na sociedade entre o Osvaldo, seu irmão, e o senhor Fernando. Eles fizeram grandes obras, inclusive em Brasília, como o Banco Central, parte do Congresso Nacional. O senhor teve contrato, então, com o governo da época do Juscelino Kubitschek? O órgão que distribuía a obra se chamava Nova Cap, e a gente ganhou várias obras de escolas, corpo de bombeiro, e fomos crescendo. Contratamos um engenheiro de lá, e a firma cresceu muito lá porque esse engenheiro foi muito competente e deu um impulso muito grande para a construtora em Brasília. A fama também se espalhou pelas pontes e viadutos, né? Qual que era o segredo? A esteca fazia muito bem as pontes e viadutos? Nós, na época em que nós éramos juntos, éramos pioneiros em ponte aqui no estado de São Paulo. Fizemos muitas e muitas obras. Uma das mais importantes é uma obra sobre o rio Tietê, em Barra Bonita. Uma obra de 400 metros de extensão, com altura de desnível do rio para o patamar da obra, de 70 metros. Então, é uma obra gigantesca, que deu muito trabalho, mas foi muito bonita e eu considero hoje uma das obras mais importantes da minha vida. Aqui em Sorocaba, o senhor teve alguma ponte famosa aí ou não? Não, tivemos uma ponte sobre o rio Sorocaba, a segunda ponte, a ponte que sai da Rua 15 e vai para a Avenida de São Paulo, à direita, foi nós que fizemos. Que delícia! É, muito bom. Sr. Fernando, conta para nós o que aconteceu em relação à sociedade com o seu irmão, que no ano de 72 vocês resolveram se separar. É, sempre se separamos numa boa. Aconteceu que, como a firma cresceu muito, já estava uma firma aí com mais de mil operários, muito grandes, obras por todo o país, Rio Grande do Sul, Brasília, Minas Gerais, enfim, era uma construtora muito conceituada. E para se organizar, não tivemos muita sorte de contratar uma empresa chamada, não me fugiu o nome agora, que queria unificar. Eu ficava em Sorocaba e meu irmão Filsvaldo ficava em São Paulo. E essa firma achou por bem que eu não deveria mais ficar em Sorocaba e sim ir para São Paulo, porque ficaria mais unificada a administração. Mas acabou trazendo desvantagem, porque eu tinha que viajar todos os dias, saía de casa de manhã, voltava à noite. E minha família foi ficando prejudicada, eu também fiquei, eu fiquei meio chateado, chegava cansado. Mas as coisas acontecem, né? Essa empresa começou até nos instigar, né? Querendo saber quem mandava na empresa, se era meu irmão, se era eu. Coisa muito errada, porque meu irmão era muito mais ligado à parte burocrática, eu era mais na parte administrativa. Não tinha nada que estar dando palpites, quem mandava, nós mandávamos muito bem, era muito bem. Mas aí começou a sair certos queixumes, eu também já meio chateado de estar viajando todos os dias. Uma tarde a gente resolveu, falo, se desfazermos. Nós saímos numa boa, eu propus para o Oswaldo se ele queria ficar, ou eu ficava. Ele achou por bem ficar, eu falei, não tem importância, Oswaldo, vamos então nos dividir. Eu fico com alguns bens imóveis, com algumas obras, e você toca a construtora e eu vou para Sorocaba. E aí cada um tocou a sua vida. Cada um tocou a sua vida. Surge então a famosa construtora Lavanca. O seu nome foi dado pela sua esposa, Maria José. Pois é. A Lavanca tem alguma relação também, que a gente viu no site, com o nome que está dentro de uma filosofia do matemático Arquimedes. Isso, dá-nos um apoio. Filósofo e matemático Arquimedes. Matemático. Que dá-lhe um apoio, uma alavanca que eu levantarei o mundo. E foi baseado nisso que vocês criaram o nome? Foi baseado nessa filosofia que nós criamos esse nome. E aproveitei, já que tinha separado, convidei alguns comparsas que trabalhavam comigo, que acreditavam em mim, e montamos a construtora Lavanca em 1973. E a Maria José junto ali, firme e forte. Muito forte, muito companheira. Importante uma mulher boa ao lado, não é, senhor Fernando? Mas demais. Ela foi mesmo uma grande companheira. Bom, daí começou a... Lavanca, sabe que a gente, quando dá o início numa construtora, saindo de uma construtora grande, é meio que humilhante, porque na construtora La Esteca eu tinha um crédito avantajado, precisasse de um milhão, dois milhões. Já era uma empresa consolidada. Já era uma empresa consolidada. E eu era a mesma pessoa, tanto era na construtora Esteca como na construtora Lavanca. Mas no meio bancário, era um Zé Ninguém. Então, também foi duro para a gente se levantar de novo, começar nos primeiros degraus, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi muito difícil, mas superamos. Bom, nesse período todo o senhor trabalhou muito com os projetos da construção no ramo corporativo, né? E assim foi até a década de 90. Foi, efeitamente. Depois começou a entrar na linha residencial. Muito sucesso na parte corporativa. Resolveram, então, fazer os vestimentos na linha residencial. Foi um bom passo isso, senhor Fernando? Foi um ótimo passo, porque eu sempre acreditei muito na cidade de Sorocaba. Os poucos recursos que me sobravam, eu ia adquirindo imóveis, que foi o grande esteio da minha vida. Porque Sorocaba, há 40 anos atrás, tinha um valor muito modesto dos imóveis. Apesar de hoje ainda não estar no topo da valorização, mas... O senhor acha ainda que vai valorizar mais? Eu acredito que vamos ter espaço para crescer ainda bastante. E o sucesso foi tanto residencial que a gente vê a alavanca por todos os quatro cantos da cidade, com seus residenciais, com seus prédios também comerciais. São quase 550 funcionários hoje aqui na construtora alavanca. Mostra, comprova-se o grande sucesso dessa construtora. O senhor ainda trabalha, atua na alavanca? O senhor dá os seus palpites, assim, faz ou não faz? Como é que é a história hoje? Eu gosto muito da empresa, admiro, quero bem todo mundo, desde o pequeno servente até o mais alto engenheiro. As pessoas têm diferença para o senhor? Não existe, não. Todo mundo é igual, acho que todos têm seu valor. Desde o mais modesto até o mais graduado funcionário. Em algum momento o senhor achou que o senhor ia quebrar, falir? Achei, tive vários momentos porque após a revolução, o país se transformou muito, a construção civil na área de obras públicas ficou muito complicada, muita corrupção e às vezes... Na própria época do governo militar tinha muita corrupção também? Foi na parte, acho que da parte da pós-revolução que a corrupção entrou muito forte no país. Olha, senhor Fernando, o senhor falava uma coisa aqui para a gente encerrar a conversa, que o seu último choro foi a perda da sua esposa Maria José. Os senhores viveram quanto tempo juntos? Vivemos 62 anos juntos. Quanto tempo que ela morreu? Está fazendo três anos e meio. Como é que o senhor tem vivido essa vida? Olha, foi muito doloroso, muito triste, mas Deus quis assim. Hoje até estou bem mais feliz, tenho uma namorada que me agrada. Ela é bonita, eu gostei dela, eu vi ela com o senhor, não quis falar nada na hora porque achei chato, né? Qual é o nome dela? É Esther. E me satisfaz, minha companheira tem uma qualidade, ela também gosta da parte agrícola, entende. E minha companheira para viajar, coitadinha da Maria José que eu gostava muito de viajar, mas ela já não tinha mais condições. Então estou bastante feliz com essa companheira. E no fim, para quem começou toda a história, aos 14 anos, vindo de Campinas para a fazenda, no Cajuru, agora me parece que a vida voltou para a fazenda novamente. Só que com 81 anos, o senhor Fernando Esteca cuida agora do ranchinho. É um ranchinho que o senhor tem pequenininho ali, né? É uma casinha modesta lá, perto, próximo da Castelo Branco. Bem pequenininho. Não, é tão pequena, mas está lá aberta para acolher os amigos. Eu tive o prazer de poder conversar com o senhor Fernando Esteca Filho, uma figura, um renomado empresário da cidade de Sorocaba que conquistou o Brasil. Parabéns pela Construtora Lavanca, parabéns pelos seus filhos, parabéns pela sua história de vida. É um prazer poder rever o amigo. Eu que agradeço imensamente a sua... Você é muito querido. Muito obrigado. Você que é jovem, se fosse mais velho eu chamaria de senhor. Semana que vem o programa em alta volta com muito mais. Até lá.